Sexta-feira, semana, e a aldeia Barliu, Suco, Eukisi, posto administrativo Loutem, município Loutem, companhia lotária de amizade LDA, realiza cerimônia e inauguração do edifício sucursal lotária amizade no Timor Pools. Nebe presença hoje a autoridade local, municipal, autoridade de segurança PNTL e Loutem, no Viqueque, veteranos, jovem resistência, laivai, inclui funcionários amizade Timor Pools Nian, o município de IDAC, central DIL, Noreuá, acompanha o Nain, companhia, roanimação, dança cultural, o grupo LESIAVAL. Lito laivai, no responsável jogo lotária amizade Timor Pools, laivai, e a infomercial na ATT, atividade da Nenha, nesta passo positivo IDAC, rodefo serviço, jovem, radia, economia, família, comunidade, laivai, no halamos, desenvolvimento, suco, Eukisi. MIGAD-IN,. E aí Chefe da Unidade do Inspeção, Aposta e Lotária, Zé Miranda, Lore nono governo em Naran, agradece o investimento lotaria Amizade Timor Pools, Iassuco, Eukisi, Laivai, Tamba Crião na Campo Serviço, Vazouvencira, no Rússumos, Vazogo, Amizade Timor Pools, tal atenção onde controla batividade de jogo referência. A Inspeção Geral, Vazogo, é regulador, Vazogo, Sototo. O Instituto de Monitorização, Fiscalização, Controlo, Vazogo, Sototo. Durante o ano, nós tivemos a companhia Varag Marazisto e Anabã. Nós temos a companhia, a amizade Timor Pools, a companhia Ida Nave, antiga, o tempo narocona. Hoje, nós temos a história da loja, da loja, da sucursal, e a fatiga ainda. Nós temos o campo de trabalho para a Itania Maluxira e a fatiga ainda. Mas o nono governo ainda, mas não é o ano, muda ou moderniza jogos para o sistema digital. Além de, segundo o comandante PNTL, município de Lautem, Inspetor Sefi Leonílio José Cristóvão, que é a companhia Irakneve, a atividade de jogos, que é a sua carta conhecimento para a parte da Autoridade de Segurança PNTL. Itania, o Inspector da Zogo, que é a minha Autoridade de Segurança, que é a carta Ida, 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 que é a carta Ida. Mas agora, hoje, o seu favor, vai acompanhar a amizade, que é o município de Lautem, que é a fatiga ainda. Ele já está a carta de conhecimento Ida. Então, se ele, ele já está a lei de Itona. Eu sinto orgulho, agradeço a Ida, e aí, Quando eu sou a loter, eu tenho que ter uma oportunidade, eu tenho que ter uma oportunidade, eu tenho que ter uma oportunidade, eu tenho que ter um serviço. Enquanto valor, eu tenho que ter uma atividade de mecanismos de Fatim Refere.